Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que a Eduarda Lima me pediu pra gravar que é mostrando meus aplicativos no celular, então um beijão Eduarda, muito obrigada pela sugestão se vocês quiserem deixar a sugestão de vídeo, coloquem aqui embaixo que eu vou tentar fazer, gravar os que vocês quiserem, né e enfim, o meu celular é um Android, e assim, o meu celular é esse daqui, que é um Motorola X segunda geração é, o Motorola X2, que é o segunda geração, e enfim, então eu tô falando sobre aplicativos para o Android e aí é só se vocês tiverem o celular iOS, é só vocês procurarem, né, da Apple, é só vocês procurarem lá na Apple Store e ver se tem também mas enfim, saibam que eu tô falando de um Android e é isso, espero muito que vocês gostem, não tem tantos aplicativos assim, tá, só pra vocês não ferem a expectativa mas acho que pode dar algumas dicas pra algumas pessoas, então é isso, vamos lá conferir aqui na página inicial do meu Moto X segunda geração, eu gosto de deixar de um jeito bem simples eu não tenho várias páginas pra passar, isso é uma coisa de organização de aplicativos, né e aqui, quando você aperta, tem todos os aplicativos, só que eu prefiro deixar aqui na primeira página os que eu mais uso e organizar de uma forma que seja bom pra mim o telefone é a única coisa que fica separado do lado esquerdo e aqui do lado direito fica o bloco de notas que eu já fiz um vídeo especificamente falando sobre organização no celular que vocês podem conferir, que eu vou deixar aqui na tela e aqui eu organizo em pastas na primeira pasta, eu chamei de essenciais e tem as coisas que realmente são mais de trabalho que eu uso, tipo, em questão de organização e tal que são o ColorNote, que é o post-it a agenda que vem no celular o relógio, calculadora, configuração, tradutor a única coisa que eu realmente baixei daqui foi o Dropbox e o ColorNote então dicas de aplicativo aqui, o Dropbox acho que todo mundo conhece que é pra você conseguir organizar seus arquivos e compartilhar foto, compartilhar documentos, enfim muito bom pra quem gosta desse tipo de coisa e bom pra faculdade também e o ColorNote vocês podem conferir mais dicas no outro vídeo nessa segunda pasta é muito simples tem simplesmente mensagem e pra quem tem MotoG também e não sabe como fazer isso é só você pegar um ícone e jogar em cima do outro que vai criar uma pasta e aí aqui você pode colocar o nome da pasta do jeito que você quiser nessa pasta aqui eu chamo de internet que tem basicamente as coisas que eu mais uso relacionadas à internet então, e-mail, Spotify, que eu não assino mas eu uso quando eu tô com Wi-Fi, com internet e tal Facebook, Chrome, Maps, YouTube, obviamente e aqui embaixo são os mais específicos o Pinterest, se vocês não conhecem eu acho que a maioria de vocês conhecem mas eu recomendo muito tem muito DIY e ideias de penteado legal enfim, tem muita coisa bacana aqui tipo, tá vendo? Bem coisas artesanais depende muito do seu feed às vezes tem fotos bonitas você pode escolher um feed de como você quiser e além do Pinterest tem ingresso.com que é útil pra comprar ingresso de cinema, teatro, essas coisas e o Candy Crush, que todo mundo conhece só que eu tô achando na versão Soda Soda, né? que eu tô achando super legal então vocês querem um joguinho novo não novo, porque ele é velho mas enfim, baixem esse Candy Crush e aqui nesse outro cantinho é meio que a pasta mais interessante que é a dos meus aplicativos de fotografia Instagram, câmera, foto, todo mundo conhece o aplicativo da GoPro pra você poder ver o que a câmera tá filmando porque a minha câmera da GoPro não tem visor Snapchat e agora são os aplicativos especiais se vocês quiserem eu faço um vídeo específico de como eu edito as minhas fotos dando dicas e truques e tal mas esse vídeo é só pra eu citar os aplicativos então eu vou ressaltar o Afterlight que eu comprei, tava numa promoção eu acabei comprando mas eu não uso tanto eu admito que não é um dos aplicativos que eu mais uso eu uso alguns filtros dele algumas edições mas o que eu mais uso mesmo é o ViscoCam que é esse daqui que todo mundo também já conhece mas eu posso fazer um vídeo específico dele se vocês quiserem esse daqui eu baixei há pouco tempo mas ele tá sendo muito útil pra mim pra algumas fotos que é o Airbrush e eu vou mostrar aqui pra vocês ele é aquele que dá pra fazer que aquelas pessoas que tem um vídeo todo branquinho fazem por exemplo, essa foto tá com fundo branco mas eu posso escolher uma opção aqui que é o clareador meio que de dente vocês estão vendo que eu tô passando o meu dedo e ele tá ficando mais branco o fundinho da foto tá ficando mais branco ainda então isso é muito útil pra se você tem um feed com um tema branco ou se você gosta das suas fotos de um jeito sabe, mais branquinho mais clean assim dá um toque super diferente na foto ó, fiz aqui muito por cima pra vocês verem mas dá pra vocês verem bem a diferença no celular não dá pra ver tanto mas ao vivo faz bastante diferença e esse último aplicativo aqui de foto é o aplicativo que eu uso para gravar a tela do celular nesse vídeo eu preferi gravar a câmera gravando o celular mas em algum tipo de vídeo eu prefiro gravar por aqui então é só você vir baixar esse aplicativo e ele vai aparecer isso quando você aperta nele e se eu aperto aqui ó, ele vai começar a gravar então esse símbolo aqui em cima que ele aparece significa que tá gravando a tela do meu celular aqui ó, esse símbolozinho aqui e eu posso pausar e eu posso depois jogar pro computador e editar, entendeu? então quando as pessoas filmam a tela do celular direto são por aplicativos como esse e eu recomendo bastante esse que é o AZ Screen Recorder abrindo aqui meus outros aplicativos tem só alguns aleatórios que eu não uso tanto tipo de banco é, esse daqui que é o de áudio que é o mesmo jeito da câmera mas ele grava áudio então por exemplo a Vanessa Lino que eu acho que vocês conhecem ela sempre grava áudio pelo celular esse é um aplicativo bom pra fazer isso se o seu não vem esse daqui é Calls Blacklist é pra bloquear seus chamados chatos que ficam te ligando toda hora então eu tenho ele também tem Netflix que eu não uso tanto mas tem e tem Tumblr que eu também às vezes não tenho nada pra fazer e fico no Tumblr tem TripAdvisor que eu recomendo muito se você gosta de viajar se você quer reconhecer hotéis diferentes dicas tem tudo aqui no TripAdvisor tem de todos os lugares do mundo basicamente e esse joguinho também eu tô gostando mas eu já enjuiei eu tava gostando bastante mas eu já enjuiei que é o Neko Atsumi e ele é super fofinho acho que vocês devem conhecer então se vocês querem um jogo fofo sobre gatinhos baixem esse daqui que é o Neko Atsumi e gente é basicamente isso eu sei que não sou tão dos aplicativos diferentes assim e eu posso sim fazer um vídeo só sobre fotografia bom gente então foi isso eu sei que foi um vídeo rapidinho assim mas acho que é tentando dar algumas dicas e tal pras pessoas e como eu já disse antes podem deixar aqui embaixo a sugestão de vídeo porque eu adoro ler a sugestão de vocês vou tentar gravar todos os que eu conseguir e muito obrigada por assistirem vou deixar aqui todas as minhas redes sociais caso você queira conversar comigo e tal e é isso muito obrigada por assistirem beijão e até a próxima e aí